Os Estados Unidos Vem nos ver com aquele novembro Tamo junto e misturado Vambora meu camarada Esse é dos bons E representa o nosso Brasilzão Aos Estados Unidos A garrafa precisa do pó A garrafa precisa do pó A garrafa precisa da pena A garrafa precisa Igualmente OPEN sus mm E que se me apaga E que se me apaga O meu tipo voce De counter-fecho Nos cake-los No es tuve Não lo resume Corri once inunda O sino emperse A milha, milha Desde altas, milha Música Música Música